É o futebol feminino na tela da Record pra você. Cobrança vai ser da Moreira, que é a capitã da equipe. Faz o lançamento pra dentro da área, olha a chance do primeiro! Goooooool! É do Equador o Pessantes com a número 20! O lance é de perigo, cobrança de escanteio rasteira. Olha Andressa Alves, bateu no canto, Berrús defendeu, olha a chance do gol, Formiga! Goooooool! É do Brasil! Dominou, passou entre duas, toque é bom pra Formiga. Olha a Formiga chegando, vem o cruzamento pra Cristiano e de cabeça! Nossa, goooooool!